Esses três jovens são irmãos gêmeos, trigêmeos idênticos. O Sérgio é muito honesto e sempre diz a verdade. O Bruno sempre mente e o Alex é imprevisível. Às vezes ele mente, mas às vezes diz a verdade. A Ana é uma velha amiga dos três. Ela chegou para visitá-los após passar muitos anos distante e não conseguiu identificar quem era quem. A Ana perguntou para o jovem, que estava sentado à esquerda, qual irmão está sentado no meio? E a resposta foi, ah, é o Sérgio. Depois a Ana perguntou para o irmão do meio, qual é o seu nome? E ele respondeu, sou o Alex, ué. E aí a moça se virou para o irmão que estava à direita e perguntou, quem é o cara do meio? E o jovem respondeu, é o Bruno. Essas respostas confundiram a Ana, pois ela tinha feito a mesma pergunta três vezes e recebido três informações diferentes. Ajude-a a descobrir quem é quem. O Sérgio sempre diz a verdade, então o irmão da esquerda não pode ser ele, pois caso contrário, não conseguiria chamar outra pessoa por seu próprio nome. O irmão do meio não pode ser o Sérgio, pelo mesmo motivo. Então o irmão da direita só pode ser o Sérgio. E como sabemos que ele sempre diz a verdade, o cara do meio é o Bruno. E o irmão que está à esquerda é o Alex. Tanto o Bruno quanto o Alex mentiram para a Ana. Dá para entender porque ela ficou tanto tempo sem vê-los. O Daniel emprestou 100 reais para o Alex, um dos trigêmeos. Algum tempo depois, ele quis receber seu dinheiro de volta. Certo dia de manhã, encontrou um dos trigêmeos não muito longe de sua casa. O Daniel pode fazer uma pergunta de quatro palavras para ele. O Sérgio sempre diz a verdade, mas o Bruno e o Alex sempre mentem. Qual pergunta o Daniel deve fazer? A pergunta certa seria, você é o Bruno? Aqui está uma lista das possíveis respostas que o cara pode dar. Se ele for o Sérgio, dirá não. Se for o Bruno, também dirá não. Se for o Alex, vai responder sim. Então se o Daniel ouvir um sim, pode pedir seu dinheiro de volta. Sérgio, Bruno e Alex compraram chocolates. O Sérgio deu para o Bruno e para o Alex uma quantidade de chocolates igual à que eles já tinham. Aí o Bruno deu para o Sérgio e para o Alex a mesma quantidade de chocolates que eles já tinham. E por fim o Alex deu para o Bruno e para o Sérgio, tanto o chocolate quanto os dois já tinham. Agora cada um dos irmãos tem 24 chocolates. Quantos chocolates eles tinham no começo? O Sérgio tinha 39 chocolates, o Bruno tinha 21 e o Alex 12. Dá para resolver esse enigma da seguinte forma. Veja só. O Sérgio queria atravessar o deserto do Saara. Essa jornada arriscada levaria seis dias, mas infelizmente um homem consegue carregar comida e água suficientes para apenas quatro dias. Você pode calcular o número menor possível de ajudantes de que o Sérgio precisará para carregar comida suficiente durante esses seis dias? Duas pessoas. Suponhamos que os irmãos do Sérgio, o Alex e o Bruno topem ajudá-lo. Deixe para lá o fato de que o Bruno sempre mente, mas no fim do primeiro dia eles terão comida suficiente para nove dias. Agora o Alex pode voltar para casa com um embrulho contendo uma comida. Enquanto isso, o Sérgio e o Bruno podem continuar a jornada com comida suficiente para oito dias. No fim do segundo dia, o total de suprimento reduzirá para seis embrulhos de comida. Agora o Bruno pode pegar comida suficiente para dois dias ir para casa. A essa altura, o Sérgio ainda terá quatro embalagens de comida para conseguir alcançar seu objetivo. O Sérgio encontrou um gênio no meio do deserto. O gênio disse Oi, sou o Leo. Se você resolver a minha charada, vou realizar seus desejos. Mas se errar, você me servirá durante toda a eternidade. Topa? Sérgio concordou. E eis aqui a charada. Não é vivo, mas cresce. Não tem pulmões, mas precisa de ar. Não pode ser lavado, mas nunca fica sujo. O que é? E aí, você sabe a resposta? A resposta certa é... Fogo! Para começar, o Sérgio pediu dinheiro para o gênio. Aí nove moedas raras e valiosas surgiram em frente ao cara. O Leo deu uma balança aí para o Sérgio e disse Essas moedas parecem ser absolutamente idênticas, mas uma delas é falsa. A moeda falsa é mais leve que as demais. Qual é o menor número de pesagens que você precisará fazer para encontrar a moeda falsa? A resposta certa é... Duas pesagens. Primeiro, o Sérgio precisa dividir as moedas em três pilhas iguais. Depois, deve colocar uma pilha em cada lado da balança, deixando a outra pilha de três moedas no chão. Se a balança permanecer equilibrada, significa que as seis moedas que estão nelas são verdadeiras e que a falsa está na terceira pilha. Mas se a balança fizer uma inclinação, o Sérgio descobrirá facilmente qual das pilhas tem uma moeda falsa, a que estiver mais leve, claro. Seja qual for o caso, ele deve colocar seis moedas verdadeiras de lado e deixar apenas a pilha mais leve sobre a balança. Agora ele pode usar o mesmo método para encontrar a moeda falsa, colocando uma moeda de cada lado e deixando a terceira em sua mão. Sérgio estava com fome, então tinha mais um desejo, jantar. O gênio começou a fritar alguns peixes em uma panela na qual caberiam dois peixes de uma vez. Ele leva cinco minutos para fritar um lado de um peixe. Qual é o menor tempo de que o Léo precisa para fritar três peixes em uma panela só? Quinze minutos. Ele deve colocar dois peixes na panela e fritá-los por cinco minutos. Depois, deve tirar um peixe e virar o outro. Depois disso, o Léo deve começar a fritar o terceiro peixe. Ele deve fritar os dois durante cinco minutos. Aí o primeiro peixe estará pronto. Ele pode tirá-lo, colocar em um prato e virar o outro. Agora ele deve voltar com o peixe que está meio frito para a panela e fritar os dois por mais cinco minutos. Prontinho! Três peixes saindo no capricho. O Sérgio saiu do deserto e resolveu pousar nesse pequeno vilarejo para descansar um pouco. Ele queria cortar o cabelo e fazer a barba depois dessa longa jornada. Havia apenas duas barbearias no vilarejo. Na primeira, o barbeiro era bonito, com o cabelo bem aparado. Ele também era muito bem vestido e o lugar era limpo e organizado. Mas o barbeiro do segundo estabelecimento estava mal vestido e seu cabelo estava torto. Suas roupas tinham manchas do jantar do dia anterior e o lugar não era nem um pouco limpo. Em qual das barbearias o Sérgio deve ir e por quê? Como há apenas duas barbearias no vilarejo, é óbvio que o barbeiro arrumadinho só pode ter cortado seu cabelo com o outro. E o segundo barbeiro deve ter usado os serviços do primeiro homem. Sendo assim, o Sérgio deve escolher o barbeiro do segundo estabelecimento, pois ele é mais profissional. Dois sócios, o Rick e o Frank, se encontraram em um restaurante. Era um dia quente e ensolarado, então eles pediram um chá gelado de menta com gelo. O Rick tomou cinco copos dessa bebida durante o almoço. Enquanto isso, o Frank desmaiou e caiu no chão. A médica diagnosticou uma intoxicação severa, mas o Rick estava se sentindo super bem. A polícia descobriu que os dois copos continham veneno. Como o Rick, que tinha tomado cinco copos do mesmo chá, conseguiu se safar dos efeitos colaterais? O Rick sobreviveu porque o veneno estava nos cubos de gelo. Como ele bebeu rápido, o gelo não teve tempo de derreter em sua bebida. No caso do Frank, que tomou a bebida lentamente, o gelo derreteu, o envenenando. Quando meu pai tinha 31 anos, eu tinha 8. Hoje ele tem o dobro da minha idade. Quantos anos eu tenho? A resposta é 23. O Bruno comprou um papagaio em um pet shop e o colocou dentro de uma linda gaiola prateada. O vendedor alertou o Bruno de que esse papagaio poderia ter filhotes a cada dois meses e que ele poderia parir até cinco filhotes por vez. Quantos papagaios o Bruno terá dentro de um ano? Só um? Ele comprou um papagaio, não um casal. Estou sempre preso em minha gaiola de vidro. Geralmente sou encontrado no fundo da gaiola. Se eu subo, fico mais quente. Se eu desço, vou ficando mais frio. Quem sou eu? A resposta certa é termômetro. Um pai está preso em uma cela. Sua esposa declarou falência. O filho deles precisa vender seu hotel para ganhar algum dinheiro. Mas a filha deles nem liga e está feliz. Como alguém pode ser tão desalmado? A família está jogando banco imobiliário. E a filha está ganhando. Organizamos dez moedas sobre uma mesa assim. Juntas, elas formam um triângulo que aponta para cima. Você consegue inverter a posição do triângulo, fazendo-o apontar para baixo, mexendo apenas três moedas? Esse é o jeito mais fácil de fazer isso. É só mexer com essas moedas assim. Estou sempre na sua frente, mas você nunca consegue me ver. Quem sou eu? O amanhã. Você consegue encontrar o seu nome nessa sopa de alfabeto? Ah, aqui está! A Rose e a Mayra estavam brigando. A Rose grita, Faço parte desse clube! Me deixa entrar! E a Mayra responde, Sai daqui agora! Você não faz mais parte do nosso clube? Descubra quem está mentindo apenas observando a imagem. As duas moças têm tatuagens do clube, mas a da Mayra é um pouquinho diferente do logotipo do clube, então a filiação dela só pode ser falsa. Música 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 Música